E aí pessoal, boa tarde para todos vocês, estamos aqui na BR-418, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui ó, tá? Uma coisa interessante, é esse trecho aqui ó, exatamente esse trecho aqui ó, tá vendo? Esse trecho aí, há um tempo atrás, ele estava desmoronando, certo? Desmoronando, então, o que que o departamento de estradas e rodagem fez aqui? Essa estrada aqui é uma rodovia federal, tá? Mas administrada pelo DER, com sede aqui em Teofoltane, então tá vendo aí ó, veja bem, tá vendo? Esse trecho aqui, caía muitos barrancos aqui na estrada, certo? Deixa eu passar aqui, o pessoal passa com muita velocidade, aí a BR-418 aí, tá? Então, isso aqui ó, quando vínhamos de lá, tinha cones aí explicativos né, de que o trecho merecia uma atenção, porque caía muita terra aqui ó, exatamente aqui. Então, fizeram esse corte, tá? Eu vou mostrar outro que está sendo feito ali na frente, tá certo? Porque os transeúdes que estão usando aqui a BR-418, já sabem que logo depois ali de Pedro Versiani, tá fazendo um novo corte. Aqui agora, e ali vocês percebem que, com o passar do tempo ó, a terra, ela acaba cedendo, né? Deslocando partes. Mas foi muito bem feito, tá bem distante agora da rodovia, então agora, todo mundo que passa por aqui pela BR-418 ó, certo? Aqui exatamente, esse sentido aqui vai para a Teoflotone e o contrário vai para a Nanook. Beleza gente? Então é isso aí. Segura que eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Eu estou ainda na BR-418, eu dei uma parada aqui para mostrar para vocês aquele conjunto de montanhas. Na verdade não são montanhas, são pedras. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar aqui, aproximar bem a imagem. Olha lá, veja bem aqui ó, olha lá, olha que maravilha, muito bonito mesmo. E daqui a pouquinho eu vou estar passando lá, vou mostrar para vocês, talvez eu finalize esse vídeo exatamente ali naquela pedra, em frente à pedra. Ou seja, lá é a famosa boca da pedra, ou pedra da boca, né? Alguns costumam de chamar assim, ok gente? Mas antes porém eu vou mostrar para vocês um outro serviço que está sendo feito ali nas proximidades aqui da comunidade de Pedro Versiani, para vocês entenderem a real necessidade que passam as nossas rodovias. Isto é exatamente os departamentos de estradas de rodagem preocupando com os usuários, para evitar descida de barrancos ao longo do trecho. Segura aí, daqui a pouco a gente dá continuidade nesse vídeo. Amigos, estamos aqui ainda, continuando nosso trabalho, nossa viagem, sentido a cidade de Nanuki. Eu estou vendo aqui as obras de contenção desta região aqui, próxima à comunidade Pedro Versiani. O pessoal está trabalhando aí, as máquinas, muita terra vai ser retirada desse ponto, exatamente porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês, olha, eu sou usuário da BR-418 há mais ou menos 30 anos. Esse trecho ali, onde é que está aquela máquina e aquele senhor trabalhando, aquele trecho era um trecho que descia muita terra, tá? Muita terra. Vou aproximar para vocês aqui, olha, para vocês terem uma ideia, olha. Aí, essa empresa está fazendo aqui os cortes, exatamente para evitar, evitar esses transtornos na BR-418. Eu vou me aproximar um pouquinho ali do maquinário, né? E aí vocês vão entendendo a necessidade que é realmente a retirada dessa terra, porque aqui, olha, aqui está a pista, exatamente, olha, a faixa de rolagem para quem vem do sentido Teofilotone para Nanuki. Então, esse trecho aqui, à minha esquerda, completamente ficava com muita lama, muito barro na pista. E aí, as autoridades que administram a BR-418, eles precisam regularizar essa situação aqui, olha. Conforme eu estou mostrando para vocês, para evitar esses problemas futuros. E é muito alto, olha lá para vocês ver a altura que é esse barranco, tá? Que eles estão tirando todo esse trecho aqui. Olha aí, olha a situação da poeira. O cidadão passou em alta velocidade, não é necessário fazer isso, né? Olha para vocês ver, está vendo, gente? Então, é isso aí. Lá na frente eu vou mostrar para vocês um outro corte que foi feito e atualmente está tudo, tudo ok, na rodovia. Aí, os trabalhos vão continuar aproximadamente em mais uns dois ou três meses. BR-418, estou aqui exatamente diante desta magnífica obra da natureza. Olha que legal, muito bacana, né? Muito bonito mesmo. Aí, pessoal passando. Outro dia eu fiz um vídeo, gravei um vídeo aqui. Exatamente, eu estava ali naquela pedra, olha. Numa posição ali que deu para mostrar para vocês aí alguns ângulos. Da pedra da boca. A pedra da boca é exatamente isso aí, olha. Olha que beleza. Quantas fotografias, né? Já foram tiradas aqui. Quantos vídeos. Quantos drones já voaram sobre essas pedras aí, ó. Ali também tem outra. O pessoal dá uma parada por aqui. É, há poucos dias eu postei um vídeo lá no canal sobre essa curva. Exatamente onde é que passou aquele carro branco. Uma pessoa parou exatamente naquela curva e quase por fração de, fração de segundo. Não haveria um grave acidente naquele ponto. E é por isso exatamente que eu informei. Nunca pare nesta curva. Então, meus amigos. Vocês que me acompanham aqui no canal. Exatamente ali, ó. Nunca pare naquela curva, ó. Se você quiser parar para tirar fotos, filmagem. Ali tem aquele bambu. Você pode parar em frente à sede da fazenda que fica ali, tá? Eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior. Então, não pare nessa curva. Muito perigoso, certo? Falo isso porque eu conheço muito bem aqui. E os carros, eles passam ali fechando a curva. Beleza? Então, isso aí. Mostrando para vocês mais um ângulo da Pedra da Boca. Aqui na BR-418. Entre a cidade de Teófilo Ottoni e a cidade de Carlos Chagas. Vamos finalizar o vídeo lá no próximo corte, né? Que eu havia prometido para vocês. Ali bem pertinho do lado. Olha aí, a gente para assim, né? Fica olhando, olhando, olhando. Quem é cidadão que parou aí? Está me filmando, hein? Olha que legal, hein? Rapaz, olha que vaca que está cheia de leite, hein? Cheia de leite. Bem, minha gente. Estou aqui na BR-418. Aí, a BR-418, tá? Esse sentido aqui vai para a Teófilo Ottoni. Vai passar um caminhão aí agora, ó. Subindo. Olha aí, está vendo? Caminhão Mercedes-Benz. O que eu queria mostrar para vocês é exatamente esse ponto da rodovia para finalizar esse vídeo, ó. Tá? Olha aí, ó. Mais um corte, né? Que foi feito pela mesma empresa. Eu estava conversando lá com o Flávio, né? Que é um dos administradores lá. Ele falou que teve um impedimento, né? Olha aí, se vocês podem ver ali, ó. Tem uma pedra, tá vendo? Isso é uma pedra, ó. E eles não conseguiram detonar essa pedra exatamente possivelmente por conta aí do movimento da pista, né? Certo? Aí, essa posição aqui da rodovia já estamos aí aproximando o Caladão, tá? O Caladão, ele está exatamente de trás dessa pedra aí, ó. É uma região muito bonita aqui, tá, gente? Muito bonita mesmo. Quem passa aqui sabe o que eu estou falando, né? A BR-418 tem alguns pontos, né? Que merece aí você parar e filmar. Aqui tem pedras para todo lado, ó. Ali tem mais uma, não é isso, ó? Só que está de trás aí da montanha, né? Montanha, tá certo? Então, você que porventura, né? Pergunta assim, mas aí, qual a necessidade de ter cortado um barranco tão alto desse? Bem, gente, alguns anos atrás, esse barranco, ele vinha exatamente aqui, ó, na extremidade da pista. Próximo da cerca, tá? Ele passava exatamente ali, ó. Aí, para evitar problemas de descer terra, né? Na montanha que foi cortada, eles fizeram os cortes. Olha lá, são um, dois, três, quatro, quatro cortes. Todos eles têm as... Todos eles têm as canaletas, aonde a água, né? Que porventura chover, vai descer para lá. Ela não desce para cá. Então, na sequência da BR-418, tem mais outros cortes desse aí, maiores do que este. Então, ao longo da rodovia, eles têm preservado, né? É uma preocupação muito grande do departamento de estradas e rodagem. É uma preocupação muito grande. Com certeza, isso traz aí um benefício muito importante para todos os usuários, usuários da BR-418. Beleza, gente? Então, tá bom. Deixe aí seus comentários, né? Seu like, seu dedão para cima. Se você achou interessante esse vídeo, você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber aqui as informações do canal Papo na Estrada. Ok, gente? Um abraço, muito obrigado a todos. Se Deus quiser, até o próximo vídeo, pessoal! Assim, até o próximo vídeo.